Eu achei que é aquele paredão que o pessoal não vai voltar muito, se dedicar demais, não, né? Será? Paredãozinho meio café com leite? Você acha que é meio parado? Eu acho que é aquele paredão mais morninho, assim, eu acho. Entendi. Porque são pessoas que ainda não... Que eu, pelo menos, particularmente na minha visão, ainda não vi uma história muito grande, a não ser mais ali pelo Davi, né? Que eu tava assistindo aqui vocês falando, que ele foi, se posicionou, que ele falou, ah, gente, é isso que a gente quer. Enquanto as pessoas não tiverem coragem de se posicionar, de falar, de peitar as pessoas, o público vai ficar assim, falam, ah, é soberbo. É nada, minha gente, a gente é assim no dia a dia, na vida, são pessoas reais. É por isso que eu tô gostando bastante desse elenco. Tem pessoas reais, pessoas que estão precisando da grana, pessoas que não tem papa na língua, que sabe, que não tem nada a perder, que só tem a ganhar, igual eu, quando eu entrei, eu tinha nada a perder. Se eu saísse cancelado, eu tava no louco. E Fly, quando você entrou assim, na primeira semana, você já entrou com alguma estratégia, quando foi a sua edição? Ô amada, ô amada. Conta pra gente. Amada, quando saiu minha chamada, né, pelo que eu soube, pelo que eu vi, eu fiquei favoritinha. Favoritinha o negócio ali pela chamada. Ai, não sei o quê. É a nossa Cláudia B, papapá, papapá. Aí entrei. Qual que é a estratégia, pequena louca? Bebe a cachaça, bebe água da piscina, o povo começa a falar mal, aí é forçada, aí é mentira, aí é fingida. Cancelamento, amor. Durou uma semana, né? O que é isso? Que uma semana? Durou o programa começar, a primeira festa é eu aqui com as duas garrafinhas, gente. Ó, inclusive a gente tá bebendo água de piscina aqui em sua homenagem, tá? Ai, que delícia, obrigada. Tchim, tchim, meu amor. Eu bebi água da piscina de novo lá na farofa da GK. Vou ler a loma comigo pra beber água da piscina. Reviver os velhos tempos, né? Faz bem, faz bem pra vós. Vamos ali, amiga, beber água da piscina. Não, e água da piscina da farofa da GK. E convite é esse, Nicole? Eu, hein. Você tomaria, você iria? Hã? Tomar uma água da piscina? Depende do jeito... Tu ia, Nicole, eu sei que tu ia. É, eu sou companheira, amiga. Depende do que eu te amo. Ela é educada, ela não nega, né? Ah, a gente bebe tanta coisa. Meu Deus! Olha, vamos tomar uma aguinha ali da piscina? A Fly não escutou. A gente vai curtir os rolês juntas. Eu não sei se eu ia engolir, amiga. Eu passava a língua na água pra chorar. A gente tá vendo todos os velórios da Fly. Olha lá, isso ela sendo velada. Que lindo, pela Mari. Isso é uma imagem... Aquela imagem ali parece uma imagem sacra. Não é? Coisa linda. Ai, bom demais. Tem pouca imagem sua bebendo, Fly. Não beber bem, infelizmente. E sempre que saía alguém, ela sofria muito, né? E eles... Olha, olha! ...delavam ela, né? Oita! Olha só, fofoqueira também. Ah, tá escutando? Isso foi no começo, né? Foi quando tem aquela parede. Quando a Fly cantou o louvor. Nossa, chorei, tá?